Música Chegou a hora do esporte e o Jossiano não veio hoje né Jossiano tá aqui rapaz ele veio tem algum assunto esportivo aí que não seja futebol Jossiano? Tem sim mas calma que a gente vai falar de libertadores também hoje o corintiano tá chateado foi eliminado do campeonato ontem né no empate contra o nacional mas antes a gente vai falar de futebol amador o campeonato veteranos o José Carlos Maluf leva o nome de José Carlos Maluf Luciano destinado aos atletas com idade de 40 anos pra cima começa nesse final de semana o jogo de abertura nesse domingo na arena Plínio Marim e as Mingutierres tem as informações pra gente. A competição com rodada dupla terá início neste domingo dia 8 de maio a partir das 8 horas da manhã na nova arena Plínio Marim onde o jogo de encerramento também será realizado as demais partidas ocorrerão na ferroviária e clube dos 40 o sistema de disputas é simples com um único grupo todos se enfrentarão e as 4 melhores equipes serão classificadas para as semifinais haverá premiação em troféus e dinheiro para goleiro e artilheiro 8 equipes serão participantes e a entrada é gratuita e as Mingutierres para o TVU Jornal tá então Luciano o campeonato inicia então na arena Plínio Marim acho que é a primeira vez aí que o estádio, a arena, o novo estádio de Votoporanga abre espaço aí pro futebol amador e vai ser muito legal tanto o jogo de abertura na arena como também o encerramento no estádio de Votoporanga isso aí Jocene falando sobre veterano né o pessoal lá da terceira idade viajou hoje de manhã lá pro Jore né a vigésima edição dos jogos regionais dos idosos exatamente partiram hoje pela manhã cerca de 70 atletas se encontraram no centro de convivência do idoso para seguir aí até a competição Votoporanga vai participar das 14 modalidades entre elas bótia, atletismo, coreografia, malha, truco e vôlei as competições seguem até o próximo domingo com a participação de cerca de 2.500 atletas de 62 municípios das regiões de São José do Rio Preto e Araçatuba no ano passado Votoporanga ficou na quarta colocação na classificação geral com 68 pontos seu Osvaldo tem 77 anos e vai participar de três modalidades para mim é muito bom porque a gente a idade precisa do esporte então participar disso é amizade com o pessoal outros conhecimentos lá em Novo Horizonte então é para a gente é satisfatório participar que é o mais importante Jorge Gomes da Silva mais conhecido como Macaé vai participar do Jore pela primeira vez ele vai representar Votoporanga no atletismo e está confiante na conquista de medalhas sim, é a primeira vez que eu estou participando e para mim é uma felicidade estar participando com esse pessoal maravilhoso e a expectativa é de chegar lá e fazer um bom trabalho correr lá junto com meus colegas que a gente vai encontrar lá de uma boa caminhada de um bom tempo desse trabalho que a gente vem fazendo e o objetivo meu é andar junto com eles e tentar trazer uma medalha aqui para Votoporanga a chefe da delegação diz que os atletas estão bem preparados e as expectativas são as melhores bastante motivado a gente tem trabalhado bastante a coreografia está na ponta da bala então nós esperamos bastante um resultado excelente tá então legal Luciano a abertura do Jore é agora no início da tarde boa sorte para o pessoal de Votoporanga isso aí Luciano agora falando sobre libertadores um assunto chato acho que nem queria falar sobre esse assunto o Corinthians invicto de novo deixa o campeonato pela segunda vez invicto esse ano é isso aí Luciano vou fazer uma pergunta para você caiu em Itaquera já era né não ganha exatamente cinco vezes consecutiva que o Corinthians não consegue passar no mata-mata jogando em casa Luciano para homenagear estou com o hino do Nacional aqui fazer o comentário esse hino do Nacional lembrando que o Palmeiras perdeu as duas para o Nacional e o Luciano está com o hino lá porque o palmeirense ele guardou isso aí para entrar no clima de libertadores aí eu vou fazer o comentário ao som do hino do Nacional aqui Luciano o Corinthians enfrentou eu falei que os adversários que saíram do grupo do Palmeiras eram difíceis o Grêmio tem hoje um confronto contra o Rosário Central que foi o primeiro colocado do grupo e o Corinthians não conseguiu superar aí o Nacional aliás uma equipe com cara de libertadores né Luciano o Nacional do Uruguai catimba enrola segura o jogo no primeiro tempo com algumas jogadas até violentas o pessoal se estranhou bastante aí no segundo tempo não no segundo tempo o jogo foi bem jogado o Nacional com a proposta apenas de defender aí e o que acontece o Corinthians teve em mãos aí a grande chance do jogo no pênalti do André né mas aí até nesse momento aí a malandragem do time uruguaio fez valer aí né o goleiro fez uma uma encenação deu um canto ali pro jogador chutar acabou o André acabou batendo sem personalidade nenhuma muito mal a cobrança aí do atacante do Corinthians que acabou esse gol aí acabou saindo caro dois a dois ficou o jogo Corinthians eliminado da Libertadores da América né Luciano o Corinthians tinha mais time se falava isso só que o time uruguaio a gente tem que tirar o chapéu porque a chance que teve fez gol soube aproveitar ali e marcando muito forte também o Corinthians agora aí fica a definição aí da esperando o jogo de hoje pra definir a próxima fase da Libertadores o Corinthians passou por um desmanche né e agora esses jogadores estão fazendo falta a realidade é essa o Tite não consegue fazer milagre né não tem como precisa de matéria-prima que é jogador sem jogador não consegue montar time e Luciano e quem se classificou mas olha não foi nada fácil foi o São Paulo São Paulo jogou no México contra o Toluca venceu o primeiro jogo por 4 a 0 só que aí a essa ao invés de jogar de igual pra igual sabendo que um gol fora de casa poderia fazer essa vantagem ficar ainda maior o técnico Paton Balza que deu uma inventada aí que na minha opinião quase que afundou a barca aí viu porque simplesmente tirou do time não colocou no jogo o Paulo Henrique Ganso que vem sendo aí o destaque no tricolor vem jogando muita bola na goleada em casa no Morumbi foi um dos nomes da partida viu Luciano e aí tomou um gol numa falha da zaga ainda bem que o Michel Bastos conseguiu empatar o jogo fez um golzinho fora que deu tranquilidade mas depois ainda tomou dois gols a zaga do São Paulo tem que dar uma acertada aí tomou vários cartões amarelos teve lance é antijogo do Centurion São Paulo se prejudica um pouco até pro próximo jogo aí não precisava ser desse jeito aí tão sofrido e o pior né esse tipo de coisa aí conhecendo o Paulo Henrique Ganso como é que é vai criar aí algum atrito aí com o treinador do São Paulo não precisava São Paulo se classificou beleza mas poderia ter se classificado jogando mais ofensivamente fez um bom primeiro tempo até só que não precisava tomar esse sufoco todo aí contra a equipe mexicana 3x1 ficou o jogo São Paulo avança e pega o Atlético Mineiro aí é um jogão mais complicado né Luciano então fica assim hoje o Grêmio joga ainda contra o Rosário Central mas pode ser o Grêmio perdeu em casa pode ser que mais um brasileiro dê adeus a Libertadores hoje e o hino do Nacional aqui fica de brincadeira de lembrança aí pros corintianos que aliás hoje então haja piada aí Luciano eu sei da onde surge tanta piada quando um time é eliminado o Palmeiras sofreu esses dias agora hoje é o dia que o corintiano tá olha tá torcendo pra passar logo é isso aí Luciano muito obrigado então até amanhã até amanhã e aí